Olha lá a plantação do ônibus que eu te falei, Jadeiza, a plantação do japonês lá. A gente passando pela estação de trem de Água Boa, local onde meu pai nasceu e infelizmente está como sempre, abandonado, completamente abandonado, igual esse país que a gente tem aí. Não, mas é, veja isso aí. Aonde você quer? É em Minas. Você anda naquela estaçãozinha de trem lá antiga. Olha, isso aqui não podia estar funcionando. Olha a bilheteria. Olha a bilheteria. Mas amigo, só por curiosidade, o que vocês estão plantando aí? Ah, se não. Deixa eu te perguntar, pode esperar um pouquinho? Essa estação aqui, quanto tempo que não funciona mais? Meu pai nasceu aqui nessa cidade aqui. É. E aí a gente está passando, vendo abandonado assim. Dá dó, mano. Dá dó, mano. Quanto tempo que não passa um trem aí? Vocês tem ideia assim? Não sei não, mas dá mais 10 anos. Poxa, mas dá dó, viu? Aí vocês estão aproveitando para secar, ó. Isso aí é... Vassoura. Vassoura, né? Está dando um espaço. Você zela, né? E aproveita para... Ah, legal. Bem pensado. Eu pensei que você estava plantando. Eu achei tão interessante. Mas não é mantenhinho. Pode ver que para lá... E para lá é para os abandonados. É mate. Você nem zela. Mas passa cargueiro aqui? Nada. Alguma corcinha? Nada, nada, nada. Caminhando aqui nesse pedaço. Mais uma vez, vendo ele todo abandonado. Não mudou nada. Só piorou mesmo. Vamos lá. Vamos embora. Vou pegar aqui o nome. Eles estão secando vassoura ali. Ele disse que passou dali em diante. Aquilo tudo é vassoura. Está secando. Ele falou que isso aqui estava cheio ontem. Olha o modelo, hein? Tirei um monte dele ali. E aqui o tiozão de modelo aqui na estação de água boa. Vamos lá. Vamos lá. Tudo abandonado aqui. Dá agora para casal vim fazer ensaio. Conheceu bem a história da cidade? Tudo bem? Conheceu aí a história da cidade? Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Conheceu. Onde está aqui a cidade? Vamos lá. É essa? Vamos lá. Está aqui, a luz. Não tem cuidado? Vamos lá. Está acolhado. Estamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto